Boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que eu dou início a um projeto coordenado pelo professor Ivan Proença, chamado Seminários Bastos Tigre. Esses seminários ocorrerão sempre no último terça-feira do mês e nesse período emergencial, esse período que, infelizmente, nós temos que trabalhar à distância, nós temos alguns encontros muito importantes que começam hoje. Mas, a partir que tivermos a normalidade da presença de todos na biblioteca, a rica biblioteca que a ABI tem, a finalidade do projeto está aí, em sublinhar a importância da leitura. Para mim é uma grande satisfação, porque não só na ABI estou podendo participar, como o meu mestre, Ivan Proença. Quando eu era estudante, ele já era, para mim, um mestre. Nós sempre o admiramos por todas as suas colocações acadêmicas, políticas e culturais. Ivan Proença tem um rico currículo, embora não precise. Basta a sua presença e a sua colocação, do seu pensamento, das suas atitudes, nós já teríamos a noção da grandeza dessa trajetória. Ele é doutor em literatura da UFRJ, é titular da matéria de cultura brasileira na Hélia Alonso, faculdade Hélia Alonso. É escritor, ensaísta, autor de inúmeros livros de literatura e cultura geral, alguns na terceira e quarta edição. Tem um prêmio especial ESO de literatura. Foi presidente do Conselho Deliberativo da ABI em gestões distintas. Hoje é conselheiro. É roteirista, adaptador para o cinema nacional, diretor e professor da Olimpia, Oficina Literária Ivan Proença, há 49 anos. Talvez a mais antiga do país. Ex-presidente da Comissão de Folclore do Rio de Janeiro, ex-presidente do Conselho de Carnaval do Rio de Janeiro, Rio Tu. Detentor das medalhas Chico Mendes, resistência à ditadura. E presidente perpétuo do CACO, Faculdade de Direito da UFRJ, Centro Acadêmico dos Estudantes de Direito, primeiro concedido pela GTN. Nos governos de Brizola, foi diretor dos projetos especiais, diretor de cultura e diretor do MIS. Sócio da ABI desde 1978, de quando já escrevia em jornais e revistas. Era capitão do Exército Brasileiro, do Regimento de Elite. Presidencial. E com o golpe civil-militar, gerado pelo colonialismo norte-americano, ele vai ser reformado, e hoje ele é coronel do Exército na reserva. Seria general, mas não concederam, lógico. É um militante até hoje da luta, da redenção do povo brasileiro e da soberania nacional. É membro da Academia Carioca de Letras. O seminário de Basto Tíbeo foi elaborado por ele, e não poderia ser outra pessoa que iniciasse o primeiro seminário, cujo personagem faz 140 anos de nascimento. O escritor e jornalista Afonso Henrique Lima Barreto, um dos mais generalizados pela academia e também, até hoje, não lido por aqueles que pensam que têm o domínio sobre a língua, e não a riqueza das metáforas e metonímias, principalmente de sua ironia corrosiva da Primeira República e da crença de progresso da civilização ocidental. Ivan Proença poderá explicar melhor o que ele elaborou como projeto e dar início à palestra sobre Lima Barreto. Com satisfação, entrego-lhe a palavra. Bom, boa tarde, diretores, amigos da ABI. Fábio, agradeço a apresentação. E queria, inicialmente, manifestar minha satisfação por pertencer ao grupo da área de educação da ABI, que a ABI, aliás, a ABI, numa hora feliz, muito feliz, criou o setor barra diretoria educação. E a prova está nesse seminário, e principalmente no homenageado, na abertura do grande seminário que nós elaboramos, do homenageado Afonso Henrique Lima Barreto. Para mim, a geração Lima Barreto, para as gerações mais recentes, o Lima, como dizem os jovens. Então, eu parabenizo a ABI por essa iniciativa referente à área de educação. Também queria dedicar essa minha modesta palestra, essa minha, digamos, coloquial comunicação com vocês, queria dedicar ao Marcos Gomes, ao Chico Teixeira, a Andréia Pena, a equipe toda que nos proporcionou aquela transmissão notável das manifestações de sábado, de repúdio, em relação a este desvairado governo nosso. Parabenizo a equipe. Eu queria... Também é um papo informal, ao gosto de Lima Barreto, porque a palavra palestra já intui na sua carga semântica uma austeridade que não combina bem com o nosso homenageado. Lima Barreto ficaria satisfeito, com esse início, pelo menos, coloquial nosso, tranquilo, um bate-papo muito tranquilo. E com esse bate-papo me permite dizer o seguinte, conversar um pouco com vocês. O Lima Barreto alardeava, tinha orgulho em alardear que era um militante. Eu acho até que nem precisava ele fazer isso, porque a obra dele já é militante, e a obra que fica, mas tanto melhor quando o autor também é militante. Então, é importante que a gente diga lá qual era a profissão de fé de Lima Barreto em relação ao seu fazer literário. E também eu queria lembrar que não é só uma obra ostensivamente militante que, em princípio, significa, significa grifado. O fazer literário, quando bem elaborado, em prosa ou verso exige um certo compromisso com a função social, sim. Está encerrado, sepultado o período do Ars Gratia Arte, quer dizer, se considerar a arte como um exercício gratuito. Por exemplo, a literatura com um fim em si mesma. Não, não tem um fim em si mesma. No momento em que o escritor publica o seu trabalho, ele assume um compromisso com o outro. Então, a função social é indispensável. Hoje, na visão do fazer literário e na visão que deve abranger também. Agora, os escritores, mas também pouco importa a posição dele. Se a obra é, de fato, importante, ela já desempenha o seu papel no cenário cultural, no Brasil. Então, sepultado aquele prazerzinho do Leão da Metro, Ars Gratia Arte, no tempo em que a Metro ostentava a ideia de entretenimento na arte. Eram os musicais da Brodo e descompromissados. Não, pode até a arte resultar no entretenimento, mas é um entretenimento, repito, compromissado. Então, toda obra literária, em princípio, já é militante, sim. E eu queria até lembrar o seguinte, nós não fazemos, eu não faço biografia. Respeito por demais os biógrafos, mas eu realmente não trabalho, eu faço abordagem literária. A abordagem literária abdica da vida do escritor, porque não fazemos a relação entre vida e obra, obra e vida, uma relação de causa e efeito. Concluir sobre a obra a partir da vida ou concluir sobre a vida a partir da obra? Não. É uma leitura, chamada leitura do biografismo, que nós consideramos ultrapassada, embora muitos críticos ainda desenvolvem esse tipo de abordagem, e também não fazemos a leitura psicológica, quer dizer, conclusões de natureza psicológica, psicanalítica, o que for, em função da obra e vice-versa do autor também, e da obra sobre o autor e do autor sobre a obra. Então, nós não seguimos esse viés crítico. Nós apenas trabalhamos com o texto e sua ampla significação, isto é, literatura enquanto ideologia, ideologia enquanto somatório de significados, em que a obra vai ter sua estrutura formal e sua estrutura conteudística. Então, agora, eu recebi, estou conversando, nós estamos só trocando ideias. Eu recebi do Damasceno um texto sobre Lima Barreto e recebi mais tarde também, ela mandou, a jornalista vinculada à BI, Rosane, me mandou também esse texto, da Cristina Nunes, um texto sobre Lima Barreto. Eu fiquei muito satisfeita, agradeço a menção que fizeram, na citação do meu nome, mas eu fiquei muito satisfeito, porque é sobre a vida do Lima Barreto. E isso realmente, esse trabalho vai completar a minha palestra, digamos, a minha comunicação em torno da literatura de Lima Barreto. Precisava, era necessário. Eu fiz, como sempre faço, essa já é sobre Lima Barreto, essa é a quarta palestra que eu faço por causa dos 140 anos comemorativos, dos 140 anos de aniversário do Lima Barreto. Eu começo sempre com uma breve ideia da vida do autor, que não nada tem a ver com a abordagem literária. É uma leitura extrínseca e não tem a ver com a obra. Mas agora eu remeto os ouvintes, os companheiros, a esse trabalho que está publicado pela ABI, um trabalho muito interessante, pleno, abrangente da Cristina Nunes, a quem eu parabenizo por essa publicação. Está na ABI, para todos lerem. Então, eu já vou agora lembrando a vocês que este livro aqui é fundamental se alguém se entusiasmar muito pelas minhas palavras e se entusiasmar por Lima Barreto. Aqui está o livro. Está dando para ver isso. Esse é um livro. Deixa eu desacertar aqui essa imagem para ver se vocês podem ver o livro. É um livro que está em várias edições da Editora Civilização do Saudoso, do diretor Enio Silveira, antigo editor potentíssimo na literatura brasileira. O livro é A Vida de Lima Barreto, de Francisco de Assis Barbosa. É um livro fundamental, é um livro imenso, estão vendo, é um livro fundamental para o estudo de Lima Barreto. E eu fico muito satisfeito também em mostrar esse livro, porque ele agradece a meu pai, meu pai, meu velho pai, agradece a colaboração para o livro. E quero dizer a vocês que Francisco de Assis Barbosa, meu pai Antônio Weiss, fizeram a... Ficou famosa, né? Edição equidótica da obra completa de Lima Barreto. Então, é muito importante também que vocês, se quiserem ampliar ainda mais esse contato com o Lima Barreto, adquiram a obra completa, existe ainda em edição da obra completa, porque é um trabalho primoroso por esses três filólogos e estudiosos de literatura. Bem, nessa altura, eu vou dar início à palestra propriamente dita, que tem o título Lima Barreto, Maluco Beleza. Queimei os meus navios, deixei tudo, tudo por essas coisas de letras. Por mais que não queiram, eu também sou um literato. Lima Barreto nasceu em 1881, faleceu em 1922, assim, a minha valoração já agora bem reduzida. Ele queria, porque queria, cursar engenharia, mas foi reprovado várias vezes na escola politécnica, a tal ponto que ele se desligou. Ia ser desligado, ele se desligou da escola. Um ano depois, ele volta, se matricula na escola politécnica e, de novo, volta a ser reprovado na maioria das disciplinas. Então, ele desiste definitivamente de seguir a engenharia, que era seu grande sonho. E já começa a escrever em jornais, revistas e também os seus livros. E, quando chegou um detalhe, já estou reduzindo, é claro, chega um dado momento, ele se candidata à Academia Brasileira de Letras. Na primeira candidatura dele, Rui Barbosa não registra o nome dele. Ignora. Ele não concorreu, porque Rui Barbosa cortou sumariamente a candidatura de Lima Barreto. Mas ele voltou uma segunda vez a candidatar-se, teimosamente, e teve um voto. Um voto na Academia Brasileira. Não satisfeito, ele volta uma terceira vez a candidatar-se à Academia. Mas, às vésperas do pleito, ele sentiu que não ia ter voto nenhum. Ele desistiu de candidatar-se, efetivamente, pela terceira vez, e nunca mais pensou na Academia. Então, é nessa época que ele proclama, eu destaquei essa frase da biografia dele, a literatura me mata ou me dá o que eu peço dela. A verdade é a seguinte, ele pagou as edições dos livros dele e ou abdicava dos direitos autorais para poder conseguir que o livro fosse publicado. E se envolve em empréstimos, em dívidas impagáveis. Ele recorria a agiotas, tudo. Não, por si, a bebida dele era uma bebida barata. Não era exatamente para publicar os livros. ele até, eu conto um episódio que não está aqui, mas um episódio que eu me lembrei, quando o Isaías caminha seu livro de estreia. Fez sucesso. Uma edição, tiragem também mínima. Esgotou, ia ter uma segunda edição. O editor, esse editor, Teixeira, o editor, é uma coisa curiosa. Chamou o Lima Barreto e disse assim, olha, você se referiu com pseudônimo, é lógico, a muitas pessoas da sociedade, a escritores, a jornalistas importantes, você não deu o nome deles. Se você me der o nome deles, identificar, ele tinha também um jornal, o editor, para eu publicar o nome deles, eu banco a edição do Isaías Caminha, a segunda edição. Você não gasta nada e, possivelmente, paga os seus direitos autorais. Com a dignidade que caracterizou também a conduta de vida de Lima Barreto, ele recusou a proposta e pediu um novo empréstimo para poder bancar a segunda edição. Bom, foi internado já na outra etapa da valoração, que é, como eu disse, extrínseca à baldagem literária, ele foi internado várias vezes em hospícios. Mas sempre reagindo, contrariado, aborrecido, dizendo que não tinha que ser internado. Até uma das fichas dele, que eu tenho, de interno, logo que ele chega, ele responde a uma série de perguntas e o entrevistador colocou, ainda por cima, diz-se escritor. E noutra ficha que não tenho aqui, que eu tenho lá em Saquarema, onde está minha biblioteca, uma outra ficha, diz assim, o indivíduo se diz escritor e que tem quatro livros publicados. O cara não acreditou, não acreditou no Lima Barreto. Então, ele conta também alguns episódios do Hospício Bárbaros, episódios que eu até citei numa palestra que eu fiz não faz muito tempo, no Museu do Inconsciente. Eu fui fazer uma palestra para os internos lá, internos e convidados que frequentavam eventualmente a casa. e eu comentei essas suas barbaridades que havia nos hospícios. E uma delas me impressionou muito em relação ao Lima Barreto. Ele declara que tinha muita vergonha na hora do banho, porque o banho era todo mundo nu. Ele, inclusive, é claro, todos nus recebendo ducha. O banho era de ducha coletivo. A ducha num no outro, passando por um, por todos, todos nus. E ele diz que tinha muita vergonha e se sentia humilhado com esse banho coletivo nu. Isso é uma coisa impressionante da maneira como ele declara. E ele, nesse ínterim, declara uma frase também que eu selecionei. Ele diz o seguinte sobre as letras ainda. As letras são o fim da minha vida. Eu não peço delas, senão aquilo que elas me podem dar. Isto é, a glória. Ele não esconde. Ele queria a glória através da literatura, mas não consegue. E o alcoolismo se agrava. Ainda assim, ele se mantém no emprego dele, de amanuense, no arsenal de guerra. Ele era escrevente lá no arsenal de guerra, por onde ele veio se aposentar por invalidez. agora, há de se destacar, antes de encerrar essa parte da vida de Lima Baeto, que ele denunciava o irmão para os amigos, nos artigos, o irmão e o tenente pulquério, conhecido deles, que o internavam à força. Ele realmente não escondia, Ele denunciava nominalmente o irmão e o tenente pulquério. A verdade é que ele sempre foi marcado por um destino muito cruel, mestiço, empregado subalterno, jornalista muito mal remunerado, o que hoje se configura pleonástico e suburbano pobre e angustiado. Este é um resumo da trajetória de vida de Lima Baeto, que se encontra neste livro notável do Francisco Chico de Assis Barbosa e também eu remeti vocês ao artigo da colega que foi publicado pela lei. Quanto ao jornalismo é curioso, era melhor a gente dizer onde Lima Baeto não colaborou, qual revista e qual jornal em que ele não participou, que não escreveu artigos. uma coisa incrível, ele escreve para revistas, ele chegou a criar uma revista chamada Floreal, com muito sacrifício, com o dinheiro dele emprestado, criou uma revista, durou quatro exemplares só, quatro exemplares. Ele escrevia com pseudônimos, ele não usava o nome Lima Baeto, os pseudônimos eram Rui de Pina e S. Holmes, Sherlock Holmes, e escreveu na revista Fonfon, na revista Careta, na Careta, eu queria lembrar também, não está aqui, mas queria lembrar que ele apresenta um libelo incrível, um artigo terrível contra a lei de imprensa, porque na época surgiu uma lei de imprensa visando amordaçar coisa antiga no Brasil, amordaçar a imprensa e ele escreveu um artigo na revista Careta violentíssimo contra isso. No Correio da Noite ele tinha a coluna megalomania, escrevia para o ABC, para a Gazeta de Notícias, para o debate, debate, era do Estrugido Pereira, engraçado. Eu tenho quatro citações do Estrugido Pereira do convívio com Lima Barreto. Era um convívio muito interessante, admiração mútua. Estrugido, como vocês sabem, deveria ser um dos fundadores, talvez o principal em 1922 também, um pouco antes da morte de Lima Barreto, a morte de Lima Barreto ocorreu no primeiro de novembro, num dia de todos os santos, ele viria a fundar o Partido Comunista, Estrugido Pereira, e se dava muito com Lima Barreto, elogios para cá, elogios para lá. Ele escreve à noite, na revista do Brasil do Monteiro Lobato, o Correio do Amanhã, famoso, não é famoso, porque ele satirizou, no Isaías Caminha, toda a redação do Correio do Amanhã, enfim, escreveu tanto. Aí, um dado curioso também, que eu acho que o Vitor Iori, aliás, eu queria lembrar que essa área de educação deve muito, muito ao seu coordenador, ao seu orientador, ao seu diretor, Vitor Iori. esse seminário que citaram aí, fui eu que isso, não fiz nada, eu fiz o que Vitor Iori imaginou, imaginou e desejava que acontecesse ao longo da sua gestão, que vem sendo muito, muito competente. Então, eu acho que o Vitor Iori vai gostar dessa observação minha. O Bastos Tigres, o Tigre, brigou com o nosso Lima Barreto. E brigou por quê? Brigou porque ele não se conformava do Lima Barreto, escrevia em tudo que é jornal, em tudo que é revista, ser um jornalista múltiplo de colaborações e não receber nada. Ele não cobrava pelos artigos. E o Bastos Tigres dizia que você está vulgarizando, você está prejudicando a todos nós, jornalistas, em abrir mão, porque aí os outros acham que a gente também tem que não pode receber. Bastos Tigres ficou muito, eu acho que é uma figura extraordinária, viu? É o patrono do nosso seminário, é o que dá nome à biblioteca da BI, é uma figura incrível nos termos de propaganda e publicidade, poeta, bibliotecário, é uma figura incrível e vai ser objeto de uma das palestras aqui no ciclo nosso. Então, Bastos Tigres reclamou muito, brigou com ele, aí Lima Bares disse o seguinte, olha, eu não cobro, vocês sabem por quê? Porque eu faço literatura. Os meus artigos não são iguais da maioria dos jornalistas, não. Eles têm literariedade, ele não disse essa palavra, ele disse, eles têm, eles são literatura, e literatura é um dever social. Essa é uma frase célebre do Lima Barreto, literatura é um dever social. Assim ele respondeu para o Bastos Tigres, quer dizer, não convenceu, evidentemente, mas, de qualquer forma, fica o registro. Vejamos agora a obra, as publicações em livro do Lima Barreto. ele adorava o livro A Vida e a Morte de M. Gonzaga de Sadele, aliás, há alguns críticos que acham que o livro tem alguns momentos autobiográficos, mas não é um livro, o livro é um livro que ele achava melhor, mas o Quarema, o Zéias Caminha e o Triste Fim de Policarpo Quaresma e o Escrivão as recordações de Escrivão e o Escrivão foram os mais exitosos. O meu amigo, falecido agora há pouco tempo, o Tiago, Paulo Tiago, o Paulo Tiago, cineasta que adorava a literatura, eu fiz a adaptação e o roteiro de um dos filmes dele em torno da bagaceira do Zé Américo de Almeida, que ele intitulou Soledade, passa de vez em quando a TV, Paulo Tiago fez um policarpo, um policarpo com a Arema e o Iberico, muito interessante, muito bem conduzido. Mas, enfim, o Quixotesco, o policarpo com a Arema e o Caminha fizeram muito mais sucesso, muito mais sucesso, edições limitadas e vendiam regularmente do que Vida e Morte do Emo Gonzaga de Sá. Ele escreveu também A República dos Brusundangas, que a gente diz as Brusundangas, que ele publicou antes, publicou no ABC, no jornal, os diários íntimos. Bom, esse diáriozinho também me cabe contar uma coisa que eu vou enxertando aqui na palestra, que é o seguinte, os granfinos de época que ele odiava não diziam clube, o clube tal, o clube tal, o clube ginástico, o clube fluminense, o clube... Não, não. Diziam clube. Ele tinha ódio desse clube. Ódio. Então, eu mesmo, eu mesmo que fui conselheiro diretor do meu Fluminense, quando eu tinha que telefonar, não faz muito tempo, não, né? Eu telefonava e atendia aquela voz doce, estudada, aquela voz dizia assim, aqui é do Fluminense Futebol Clube. Angona. Quer dizer, ele tinha ódio e aí ele proclamou nos diários íntimos, quase que em caixa alta, que o clube dos pobres e dos suburbanos era o Botequim. O clube deles era o Botequim. Mas, enfim, ele publicou também um manifesto maximalista, propondo reformas na sociedade. Essa publicação é curiosa, ele propõe mudar a sociedade, o Lima Barreto, mudar os hábitos, os costumes, tudo da sociedade vigente. Escreveu muitos artigos, muitos contos, O Homem que Sabia Javanejo, O Herói, contos que ficaram famosos na literatura brasileira. No Semanário, hoje, ele tem uma coluna que intitula Sintomaticamente. As Mágoas e os Sonhos do Povo. Era o título da coluna dele. Agora, sempre mal, sempre na Pindame, sempre durango, duro, ele acaba vendendo por R$ 70 mil os direitos autorais dos brusunangas. Isso foi uma coisa também que o Magoas muito mais vendeu. E continuou pagando as edições da obra dele. Agora, Monteiro Lobato, é preciso que se diga, mandou uma carta para ele e não acreditou na carta. Ele não acreditou, oferecendo pagar a ele para escrever e querendo editar O Vida e Morte do M. Gonzaga de Sá e pagava ele ainda para ele autorizar a publicação e edição. Enfim, Monteiro Lobato, a carta, eu tenho até a carta, que foi publicada no livro de Assis Barbosa, é uma coisa que o deixou perplexo. Enfim, um dado positivo de satisfação para ele. Se bem que ele também publicava os livros dele em folhetins, antes de publicar em livro. O Policar foi publicado em folhetins no Jornal do Comércio em 1911, mas só conseguiu editá-lo em 1915. Agora, resumindo, ele não foi sucesso de público e nem foi sucesso de crítica. Pelo contrário, a crítica foi impiedosa com o Lima Barreto. Antes de passar a questão da língua e da linguagem, que compõem o universo da abordagem literária, os temas que eu mais destaquei, o resumo de temas, eu fiz o seguinte. Paixão pelos bairros do subúrbio do Rio. Sem dúvida nenhuma, esse é um tema iterativo em Lima Barreto. Retrata o drama dos humildes e as tragédias da classe média, outra unidade temática de Lima Barreto. Vale-se de um sarcasmo contundente que mais forte do que uma simples ironia quanto aos políticos e às redações dos jornais, com os colegas de redação dele. Criou notáveis personagens como a Clara dos Anjos, que é título do livro dele, o Major Quaresma e o notável Ricardo Coração dos Outros, seresteiro do subúrbio, que ficou solidário com o Quaresma quando ele ficou condenado. São personagens notáveis na história literária do Lima Barreto. Bom, em Gonzaga e em Isaías, eu já tinha dito de Gonzaga, agora digo de Isaías também, afirma os críticos que há trechos comprovadamente biográficos. O Pereira da Silva, H. Pereira da Silva, que frequentava a BI, que participava intensamente da vida da BI e era um estudioso quase fanático do Lima Barreto, acabou criando num epíteto para Lima Barreto, escritor maldito, escritor maldito. Isso, ele não tinha escrito ainda as bagatellas, o Marginal, as cartas, histórias e sonhos. Já ganhou esse epíteto do Pereira da Silva. E eu termino essa parte com outra frase que eu destaquei de Lima, que ele destacava e que eu transcrivo aqui para nós. Sofro bastante. O meu pensamento não se ajusta com nenhum outro pensamento. Os meus colegas me aborrecem. Os velhos estão ossificados e os moços estão abaixarelados. Bom, na minha abordagem, eu faço a língua, estudo a língua, isto é, a forma, as técnicas, o estilo e a linguagem. Linguagem entendida como língua mais existência. Linguagem é a carga conteudística, é o significado, é o que outrora se dizia mensagem, recado, hoje se chama mais a problemática. Então, língua é o sistema de signos verbais, vocabulário, todas as imagens, as técnicas estilísticas do escritor. E linguagem, língua mais existência, é a parte mais conteudística. Porém, que fique bem claro para os queridos ouvintes, não se separa a forma de conteúdo. Apenas assim, numa palestra dessa, resumidamente, a gente pode fazer essa separação em termos operacionais só, mas não se separa mais língua e conteúdo. Perda a forma e conteúdo. Acabou aquela coisa, fulano, fulano fala muito bem, é uma beleza, não, não diz muito, não, não tem muito conteúdo, não, mas fala bem, não, não fala, não fala, não se separa. Conteúdo é forma que vem à tona, conteúdo é forma que vem à tona. Então, apenas operacionalmente, em termos de língua, eu tenho que reconhecer, Lima Barreto não escrevia bem. Não é escrever com, vamos dizer, com um estilo gongórico, nada disso, não, mas não escrevia bem. Concordância, regência, sincletismo, não eram as dele. A regência não eram os recursos de Lima Barreto, não respeitava, não ligava para isso. Agora, a crítica também, não perdoa Lima Barreto, fica fazendo, na época, comparações com Machado de Assis, isso era uma injustiça, não se compara, não pode comparar com Machado de Assis, que os tiros completamente diferentes são um verdadeiro absurdo fazer uma comparação, são técnicas, são universos completamente diferentes, não pode fazer, eu vou retomar esse assunto daqui a pouco, quando eu falar das fichações do Lima Barreto ao Machado de Assis. Mas o Lima Barreto dizia claramente, quero ser inteligível, quero ser compreendido pelo leitor, escrevendo, a minha escrita tem que ser compreendida, por isso eu escrevo com clareza e simplicidade, já que a literatura, insiste ele, é um dever social. Então, ele diz que, mas aqui entra um pouquinho de as uvas estão verdes, né? Um pouquinho, ele diz sim, realmente a escrita com clareza e simplicidade. Mas, vocês já vão ver o porquê de eu fazer esse comentário. Lima Barreto, vou continuar, foi um revolucionário da forma e do conteúdo em benefício dos desassistidos. Tem horror ao rigor formal, a arte pela arte, e diz ele, Lima Barreto, a arte não está na forma e sim em favorecer a comunicação. Critica permanentemente a torre de marfim e o estilo rebuscado. O fato é que, com suas tendências instintivas, aí uma observação minha, Lima Barreto meio que antecipa o modernismo de 1922, sim, porque o modernismo foi desconstrutor da forma bem comportada, foi o desconstrutor do exercício às graças e à artes, foi o desconstrutor com a liberdade, por exemplo, a poesia tem liberdade de livrar-se da métrica e da rima, do ritmo não, do ritmo não, mas a poesia se vê livre da obrigatoriedade de esquema rímico e da obrigatoriedade da isometria. A métrica é livre. A prosa é solta. Períodos sincopados, períodos curtos, telegráficos, alternando-se com os longos, horror aos atributos, às gestivações exageradas, frases empoladas. O modernismo foi um desconstrutor. Ele é uma barreta ao seu modo, meio que antecipa também isso. E aí sejamos muito justos nisso. Ele mesmo dizia assim, não faço revisão dos meus textos. Aí ele criticava as revisões porque não corrigia tudo que está errado na minha escrita. Ele não fazia, ainda pichava os revisões porque não corrigiam tudo o que ele escrevia, não corrigiam plenamente o que ele escrevia. Ele sabia das limitações dele. Mas eu quero dizer também que, por outro lado, ele conduzia muito bem o ritmo da narrativa. Ele desenvolve muito bem também o tempo retardado, com minúcias, detalhes na narrativa, muito bem desenvolvido o tempo retardado. Ele coloca os olhos definindo os personagens. Ele utiliza enumerações, gradações. Ele adjetiva, bom, aqui adjetiva nitidamente os bons e os maus personagens. Ele não se acanha, não. O mal é mal, o bom é bom e ele adjetiva os personagens. Compara sempre homens e animais. Vocês já vão entender por que daqui a pouco. com símiles e metáforas comparando homens e animais. Isso é uma herança que vem do determinismo, do naturalismo, mas daqui a pouco ele fala sobre isso. A natureza acompanha as narrativas de Lima Barreto e ele camufla com nomes exóticos os verdadeiros locais e os personagens que desmitifica. Aqui e ali, na prosa de Lima Barreto, um lugar comum, um chavão, sem cerimônia. O que ele dizia que não ligava e dizia mais ainda não me importo com erros gramaticais. Outra vez, uma espécie de azuvas tão verdes, não me importo com erros gramaticais. Porém, na linguagem, língua mais existência, conteúdo, eu tenho a dizer que ele, além de se considerar um militante, ele também escancara logo sua paixão por Anatole France, que esteve no Brasil, por Saint-Boeuf, e principalmente por essa de Queiroz. Claro que há essa de Queiroz. Por quê? Porque o realismo naturalismo de essa se casa muito com a visão dele. Tanto que ele, Lima Barreto, admira as teorias de Tene. As teorias de Tene, o homem é produto do meio, da raça e do humano. Aí vocês vão achar que a crítica tinha razão em... Inclusive, a crítica moderna, o... não o perdoa, não o perdoa por isso, por ele ser um apaixonado pela teoria teniana, filosófica de Tene, em que o homem é produto do meio, da raça do momento, a célebre, né? Ideia de que diga-me com canhão, que eu diria quem você é, diga-me com canhão, onde você mora, que eu diria quem você é. As testes dependidas por Aloysio Azevedo no cortiço, no caso de pensão e no mulato, não é? Quem nasceu num cortiço será eternamente um cortiçado. Essa ausência de livre-arbítrio, esse corte no livre-arbítrio, hoje é considerado, sem dúvida nenhuma, conservador e reacionário, essa visão conservadora e reacionária. Mas é justo você também começar a aplicar em épocas passadas, final do século XIX, início do vinho, aplicar teorias. Esse corte sincronônico é injusto, as teorias de hoje. Então, ele admirava muito, e por isso essa de Queiroz, que é um realista, mas com uma penetração muito, não muito disfarçada, muito curiosa no naturalismo. Não é? Então, ele realmente não se cansa de simpatizar com o cientificismo reinante na época. E ele é um crítico de pessoas, do próprio contexto que vivia, e retrata sempre, aí ele faz questão de retratar os humildes, os ambientes suburbanos, como eu já disse, e penetra na alma dos personagens confessando, frase de Lima Baedo, uma vontade de penetrar nos mistérios de minha alma e nos mistérios do universo. E vai mais longe, repudio literatura de estante e desprezo o regional. Bom, aí outra crítica violenta contra ele, que ele despreza o regional, mas entendam o seguinte, o regionalismo sério, importante, aliás, a mais importante fase da ficção brasileira começou em 28, ele morreu em 22. 28, com a bagaceira do Jean Américo e década de 30. Década de 30, Raquel de Queiroz, o 15, Valdomiro Silveira, não, Amando Fonte, Amando Fonte, Os Corumbas, Graciliano Ramos, Vidas Secas e São Bernardo, Zé Lins do Rego, Ciclo da Cana de Açúcar, Menino de Gênio, Doidinho, Banguê, Moleque Ricardo, Zina, e fora do ciclo o famoso Três Romanças em Um, Fogo Morto, Jorge Amado, com sua obra, esses regionalistas notáveis, a melhor ficção do Brasil de todos os tempos, só veio a partir de 28, com a bagaceira do Zé Américo, e esses notáveis da década de 30, notáveis escritores, regionalistas brasileiros. Então, também, ele achava o Lima Arreto, que o regional incipiente de sua época, fantasiava muito o Nordeste, enfeitava, colocava um paisagismo exuberante que não era nada daquilo, tudo bem, mas ele não conviveu com o regionalismo atuante e participante da década de 30. E ele também não poupa o futebol, ele acha que o futebol é clube de elite, ele picha muito as coisas do Fluminense, e principalmente Coelho Neto. Ele não perdeu o Coelho Neto, que era um desligadíssimo ao Fluminense, mas ele insiste muito na questão do vocabulário. Ele não se conforma com esse esporte de elite, que era mesmo, o Fluminense era um clube de elite, a verdade é essa. Mas ele não se conforma com o Centerford, com a Penalty, com o Offside, com os termos em inglês, ele achava que isso era um colonialismo, que aquele esporte era... Realmente a origem dele elitizada, então não é que ele seja contra o futebol, por ele ser... Não, ele não é, não, ao contrário, ele era contra o elitismo que vinha no bojo da prática do futebol. Bem, a última etapa da minha palestra para os amigos é a questão do Lima Barreto contestador. É claro que vai haver também contradição, claro que vai haver contradição, principalmente com a visão que nós temos hoje em relação a certas estruturas sociais, filosóficas e culturais em geral. Mas ele era um contestador nato. Ele investe contra Coelho Neto, como eu já disse a vocês, e faz um comentário curiosíssimo. Onde já se viu um intelectual, Coelho Neto, fazer um discurso de inauguração da piscina do clube fluminense. Isso é muita futilidade. Ele chamou de fútil o Coelho Neto porque fez um discurso quando o Fluminense inaugurou a piscina dele. Ele não era mole, né? Também critica muito o conceptismo ou, às vezes, o cultismo do padre Vieira. Muito. impiedoso com o Rui Barbosa, compreentes. Rui Barbosa, apesar de ele ter até votado em Rui Barbosa em uma das candidaturas do Rui à presidência e tal, ele, na verdade, ele guarda a mágoa de Rui Barbosa. É claro, porque negou a candidatura dele. Mas Rui Barbosa é elitista mesmo. Um time de futebol do Brasil ia disputar um sul-americano na Argentina quando o Rui Barbosa, que ia viajar no mesmo navio que os brasileiros iam até o destino, Rui Barbosa disse não viaja com jogador de futebol. Ah, mas as classes não viajam. Qual a conclusão? Os jogadores tiveram que não viajar no navio e pegar trem e chegar quase cinco dias depois na Argentina para disputar o campeonato. Rui Barbosa, quando foi mostrado a ele um folheto de cordel, o primeiro folheto de cordel que chegou no Rio de Janeiro, se não me engano, do Leandro Gomes de Barros, se não me engano, ele olhou, olhou, olhou e disse isso aqui não tem letras e isolou o folheto de cordel. Então, quer dizer, entende-se um pouco que não poderia haver uma aproximação maior entre os ideários de Lima Barreto com o Rui. Lima Barreto foi contra o militarismo no poder. Ele prova isso ostensivamente quando o Marechal Emerson queria se candidatar a presidente. No início, já ele bombardeia Marechal Hermes. Também aí entra outro problema curioso, que é o modernismo. Ele bombardeia o modernismo. O modernismo já estava começando a coisa. O modernismo, vocês sabem que a Semana de Arte Moderna foi de 11 a 18 de fevereiro de 1922. Ele morreu no finalzinho, dia 1 de novembro, 1922. Ele bombardeia o modernismo. Ele disse que essa coisa de modernismo com Mário de Andrade e essa gente, aí citou os nomes, Oswaldo e tal, essa gente está emacaqueando, frase dele, está emacaqueando o futurismo do cabotino-marinete. O futurismo do cabotino-marinete. Claro que não. Pelo contrário, os modernistas nossos estavam fundando uma literatura moderna desligados do futurismo de marinete. Pelo contrário, enfrentaram o futurismo de marinete. Mas, Lima, foi injusto. Eles estão emacaqueando o futurismo do cabotino-marinete. também ele foi antifeminista. No início, entendam a época. No Numa e a Ninfa, ele declara claramente isso. Bombardeia Dona Florinda Sexto, que introduzia o feminismo, atacou muito Cecília Meirelles, a nossa poeta, folclorista, ativista, Cecília, porque ela se mostrou bem feminista, anticatólica, sofreu ataques de Lima Barreto. Continua atacando também o futebol. Ele assinou, criaram uma chamada Liga contra o Futebol. Foi criado uma Liga contra o Futebol. Ele assinou o Manifesto contra o Futebol. Ele satiriza muito o Correio da Manhã no Isaías de Caminha. E, até entrou o episódio, também posso contar, não está aqui não, mas vou contar, porque João do Rio é o próximo a ser enfocado nesse seminário. Baixo Stig, nesse seminário, vai ser João do Rio. Os dois não se davam. Pelo contrário. O João do Rio sabia perfeitamente que foi retratado no Isaías. foi retratado e retratado rudimente. Então, quando o editor Teixeira, que era Lisboa, quando João do Rio passou por lá, o editor estava com os originais do Isaías Caminha, mas o editor só queria publicar o autor conhecido, não sabia quem era Lima Barreto. Perguntou, o João do Rio, você conhece Lima Barreto, esse escritor João do Rio? diz, não conheço este escritor. Conhecia perfeitamente. E Lima Barreto soube disso. E João do Rio negou. Negou conhecê-lo e ficou pior ainda contra João do Rio. Ele também era contra os escritores acadêmicos. Machado de Assis, não sobra pedra sobre pedra. este escritor faz literatura pela literatura, não se preocupa com o meio, com as condições sociais, só se preocupa com o psicologismo de personagem. Bombadeia Machado de Assis. Ora, também injustiça dele, porque o Rio de Janeiro realmente era um Rio de Janeiro afrancesado, de Belle Époque, com o Tiburi, chazinhos às quatro da tarde, os trajes incompatíveis com o calor, frágica, colete, enfim, realmente era um Rio, mas o Rio era assim, o Rio de Janeiro era assim, mas ele achava que o Machado só retratava uma certa classe. e não... Essas coisas não são comparáveis, não são comparáveis. Eu acho que você não pode ficar fazendo essas... Por exemplo, Graciliano e Zé Lins, Zé Lins era um contador de histórias, um contador de histórias pleno, pleno contador de histórias. Graciliano era um estilista, homem que lançou o fluxo de consciência na narrativa no Brasil, era um estilista. Então, não pode haver essa coisa de... de comparações assim, de estilos completamente distintos, completamente. Então, Machado de Assis sofreu muito com... Lima Vaito queria um estilo solto, um estilo menos... Queria personagens do povo, personagens mais soltos, sofridos. Não era o homem, o Machado de Assis não era isso. Não era e não era. Bom, o... Muito bem. Em artigo no Correio da Manhã, o Lima Vaito investe contra o patriotismo e bombardeia os exageros os ufanistas e pega como exemplo no bombardeio Olavo Bilac. Todos sabem que Olavo Bilac era um poeta cívico e que, na vida dele, criou, fez tudo para criar o tiro de guerra, criou o famoso tiro de guerra, eram apaixonados pela pátria, por pertencer a esse grupo se tivesse vivido mais tempo, teria integrado o grupo dos galinhas verdes, pertenceria ao grupo dos integralistas do modernismo brasileiro, que também os teve, teve o grupo integralista, um grupo famoso liderado por Príncipe e Salgado entre os intelectuais do modernismo. Olavo Bilac sofreu também um bombardeio de Lima Vaito, que Lima Vaito criticava os Estados Unidos dizendo que era um país que queria comandar a vida dos outros países, explicita seus ideais socialistas, elogia a Revolução Russa de 1917 e discursa sobre a questão da propriedade privada, condenando-a. Também critica os ministros, principalmente ministros da Agricultura e a greve começou a ser vista como um movimento quase criminoso, prevê prisões, sanções terríveis contra grevistas. Ele, então, escreve vários artigos apoiando os grevistas. a tal ponto que alguns já estão encerrando minha palestra, estão encerrando, a tal ponto que muitos consideravam Lima Vaito um anarquista. Até na revista Vida saiu um artigo sobre isso. Mas eu, por exemplo, acho que ele não era homem de se filiar a nada que tivesse regulamentos, normas, mesmo que fosse o anarquismo contra todo qualquer governo, mas tinha suas normas, tinha sua disciplina, tinha sua estrutura. Eu acho que ele não era homem para essas coisas, não, sabe? Ele não se adaptava a nenhum enquadramento, nenhum. Acho que não, acho que ele foi ele mesmo. Se eu pudesse fazer uma paroliazinha, uma coisa com Drummond, eu diria Lima Barreto, talvez comportasse a seguinte ideia, quando nasci, um anjo torto desses que vivem nas sombras disse, vai Lima Barreto, vai Lima Barreto, vai ser Goche na vida. Eu acho que isso se casaria melhor com ele, com o nosso Lima Barreto. E aqui eu volto ao início, queimei os meus navios, deixei tudo, tudo por essas coisas de letras. Por mais que não queiram, eu também sou um literato. Olha, Lima Barreto foi um literato e um intelectual honesto, profissão de fé pela literatura comprometida e pelos sofridos. em sua rápida, muito rápida existência de 41 anos. Chego mesmo a dizer, encerrando, que ele preferiu ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Bendito, maluco, beleza, Lima Barreto. Muito obrigado. muito bem. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado. Doutor Ciro está aí também, muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta que resume todos esses comentários muito ricos sobre o Lima Barreto, que seria o seguinte. Poderíamos demarcar como eixos da obra do Lima Barreto uma literatura militante que tinha uma visão de pátria universal, um avesso a essa concepção de ordem e progresso da civilização ocidental e a retomada do subúrbio nessa reforma urbana que nós estamos imitando, do Pereira Passos. O bota abaixo, o bota abaixo. o bota abaixo, ou é a desconstrução de algumas premissas do positivismo. Sim, concordo com o que você está, concordo que sim. Lima Barreto está nessa propósito, nessa diretriz, sim. Concordo plenamente. Alguém quer fazer uma pergunta para encerrarmos a apresentação? Eu gostaria de só colocar uma questãozinha, mas acho que a gente ainda tem um tempinho para alguém ou outro fazer alguma pergunta. Acho que é rico isso. E que é essa maravilhosa apresentação. Ivan, na sua fala me tocou muito o fato de que, quando você cita que o Lima Barreto tinha horror ao banho nu e público no palácio, hoje palácio universitário da UFRJ, antes, hospício do Brasil, onde ele esteve forçosamente internado por três vezes, como você falou, pelo irmão. engraçado que eu dei muitas aulas durante pelo menos uns dez anos numa sala em frente a essa torneira. É uma bica, chama-se Bica Lima Barreto. É um anfiteatro em que era um pátio em que os enfermeiros do hospício colocavam todos os enfermos no pátio e, com uma mangueira, ele dava o banho. Isso mesmo. E eu quero só completar com o seguinte, e eu dei aula no turno chamado de outurno, que começa às 16h40 a aula e termina às 22h. Então, eu pegava o começo da noite, o escurecer, o crepúsculo do dia. Impressionante a tristeza naquele lugar. Impressionante o Ivan. E não era acusada só por mim, era acusada por vários alunos que diziam professor, o crepúsculo aqui, nesse pátio aqui, é tão triste isso. E aí, eu acho que o Lima Barreto, com a sua grandiosidade como pessoa, fundamentalmente, e como literato, como você colocou, as suas angústias ficaram lá e impregnaram aquele lugar de muita, mas muita, muita tristeza. Foi só uma colocação que eu tenho guardado comigo há um tempão e eu leio o Lima Barreto desde de criança, então, eu fiz questão de colocar. Eu só queria fazer uma observação. Gostei muito da palestra do companheiro Ivan. Eu acho, inclusive, evidentemente, o Lima Barreto não gostava de futebol, porque, naquela época, era um esporte da elite. Acho, inclusive, que ele, hoje, seria flamenguista. Bom, depois dessa aberração do Davi, a única coisa que concordo com o Davi foi uma grande palestra, professor. Eu aprendi muito, mas muito mesmo. Adorei. Eu quero fazer rapidamente uma declaração aqui. Eu, antes de ser jornalista, eu queria ser psiquiatra. E desisti quando passei um dia lá no hospital do Engenho de Dentro. Não como internado, mas como um observador. A pergunta que eu faria, se há espaço ainda para a pergunta, é o seguinte. O professor Ivan, o senhor acha que qual escritor hoje, ou jornalista, se identificaria mais com o Lito Barreto? Atual? Não conheço. eu diria que um pouquinho antes, não atual, eu não conheço nenhum deles, mas eu diria que uns tempos atrás, o meu querido e saudoso amigo João Saldanha. João Saldanha era um questionador, um inconformado, e com argumentos, com argumentos, de modo que eu não sei se estou prestando mais uma homenagem a ele, eu fiz um livro com o João Saldanha, chamado Meus Amigos, o conheci bastante, e considero que um contestador consciente e ciente do contexto sociopolítico brasileiro. O parâmetro, é claro, não pode comparar atualmente o contexto brasileiro hoje com o do final do século XIX e início do século XX, mas eu acho que se houver um mínimo de identidade, seria com o meu querido amigo saudoso, o João Saldanha. Professor Ivan, muito obrigado por essa palestra magnífica, onde eu aprendi muito. Eu queria fazer ao senhor uma pergunta rápida, o senhor diria que Lima Barreto foi um profeta da atualidade, uma vez que nós estamos vivendo a famosa cidade partida, de um lado a elite, de outro lado os suburbanos, de outro lado os excluídos, o senhor diria que foi uma profecia literária de Lima Barreto? Sim, o final da minha palestra, esse final que eu fiz aquele resumo temático, prova isso, quanta coisa que ele questionou na época, ainda vigente hoje, uma série de atitudes dele, sempre no viés de questionamento, hoje caberiam perfeitamente, muitas dessas bandeiras que ele levantou na época, hoje são bandeiras de luta nossas, inclusive da ABI, muitas dessas bandeiras, mas de modo que eu acho que pode ser uma antecipação qualquer, para quem acredita em coisas mais transcendentais, sim, acredito que é assim, aliás, as coisas transcendentais estão muito presentes na vida do Lima Barreto, o Vitor falou aquela coisa do ambiente, ambiente triste, ambiente coisa, eu não falo nunca sobre esse tema, que eu vou falar rapidinho agora para encerrar, porque já sei disso, é bem rápido, eu não falo sobre esse tema, mas toda vez que eu vou, quase todo ano quando entra o aniversário do golpe, eu vou na faculdade de Direito a homenagem, os estudantes me chamam lá, quando eu entro naquela porta e vejo aquela escada ali, o ambiente que eu vejo ali me remete à manhã, aquela manhã do dia 1º de abril de 64, aquele ambiente triste, angustiado de pessoas com lenços no nariz por causa do lugar de acrimogênio, caídas na escada, eu sinto isso também, então, há umas coisas que a gente não sabe nem explicar muito porquê, mas, enfim, há umas coisas assim estranhas mesmo, eu acho que a vida do Lima Barreto, eu não falei não, mas podia ter falado o seguinte, em dado momento, eu penso que Lima Barreto conviveu com a aurora dourada, os princípios da aurora dourada do Yeats, do poeta Yeats, ou com o demoníaco, o satanismo do escritor Alistair Crowley, me dá a impressão, porque a contestação dele tem uma semelhança muito grande quais são as contestações do Yeats e do Fraudel, porém, eu preferi ficar aqui no nosso exemplo brasileiro e usar o próprio Lima Barreto como exemplo dessas questões mais filosóficas. eu quero ressaltar para o desfecho do nosso encontro que o próximo encontro será em agosto com João do Rio, o sorriso da sociedade, o palestrante João Carlos Rodrigues, com a mediação de João Batista de Abreu. Como foi falado no início, última terça de cada mês nós vamos ter esse encontro ainda de forma remota, mas com o retorno da normalidade, a ideia original desse projeto é fazer esses encontros dentro da biblioteca abaixo do estilo. Agradeço a presença de todos e principalmente a aula que nós tivemos hoje do professor Ivan Proença sobre o grande jornalista e literato Ilma Barreto. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado.